Ché, Ché, Ché Aô, Pai Souto e Vídeo Cristo Esse é o Senado Reis de Pela Brilhante Voltei um pouco de Deus Segundo a palavra, vamos aderir só Ché Maravilha Só para as pessoas, para as pessoas, para a gente Que também se canta, para a gente Canta, para a gente E se canta, para a gente E se canta, para a gente Muita me faz sentir pressão Se sentindo, eu não sozinho Coração, amarela, acelado Em seu vento Você é o Menino Nos momentos E a conta de Deus A conta de Deus E a conta de Deus Você se canta, sou Fiquei, Fiquei Fiquei, Fiquei Fiquei, Fiquei Amém. 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 Amém.